E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. O Jardim sumiu. O que foi aí, irmã? É sexta-feira, eu fui tomar a terceira dose da coronavírus. Eu não consegui dormir de sexta para sábado com essa dor. E ontem também não estava conseguindo fazer nada em casa. E agora, depois da volta da Vitória, eu já estou movimentando o braço. O corona foi embora. Ele não vai pegar a senhora nunca mais. Glória a Deus. E você, amiga? O ombro tem uma questão de um ano, mais ou menos. Eu estou com problema. Já fiz 60 fisioterapias e não conseguia pôr o braço para trás. Agora foi. Glória a Deus. O que foi? Não foi hoje, né? Mas foi domingo passado. Quando o senhor orou para a vesícula, domingo retrasado. Foi. E falou que era para a gente fazer os exames. Onde, glória a Deus, eu fiz o exame. Eu não tenho mais a pedra na vesícula. Ah, que coisa bonita, pessoal. Sabe o que ia acontecer com ela? O doutor ia fazer um furinho ou então ia rasgar e ia tirar a vesícula e jogar fora. Não presta. Não, o que não presta é a pedra. O que não presta é o bicho que está fazendo. E Jesus recuperou. Fez o exame, não tem mais. Não tem mais. Na hora da oração, eu senti aquela fisgada, né? De uma dor assim. Eu falei, glória, você saiu. Em nome de Jesus. É, Deus deixou ela sentir para poder crer mesmo. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história.